Um cabelo comprido e sedoso é muito lindo, mas há uma família em Chicago que tem levado isso ao extremo. Tereline Roussel, é uma mulher, cujo cabelo mede 1,85m de comprimento. Esta prática se tem propagado ao resto da família, e suas três filhas também possuem uma longa cabeleira, digna de rapunzel. Tereline jamais cortou seu cabelo mais de 20cm, e devido ao seu comprimento, lavar os cabelos no banho se tornou uma tarefa impossível. Se somarmos o comprimento do cabelo desta mulher, e de suas filhas, o cabelo chegaria a 3,9m. Entretanto, esta família se sente muito orgulhosa de seu cabelo, e inclusive, elas ganharam cerca de 20 concursos que premiavam os cabelos mais compridos. Embora Tereline e seu marido adorem o cabelo de suas pequenas filhas, esta mãe diz que não obriga as meninas a manter o cabelo comprido, e quando elas crescerem, terão a liberdade de escolher se querem cortar ou não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho